Quase tudo pronto para o som começar a rolar Desde 2016, o Marinette Music Festival anima o final do ano na escola estadual Marinette de Souza Lira, em Felrosa, na Serra O tema dessa edição foi Black is Beautiful, traduzindo Negro é bonito Muito importante a gente estudar sobre isso para a gente entender também como que o racismo funciona com a gente A temática dialoga com o programa trabalhado na escola durante o ano de 2023 sobre questões raciais No primeiro trimestre a gente trabalhou as questões indígenas No segundo trimestre nós trabalhamos mais a parte da cultura preta, mesmo o racismo E agora no terceiro trimestre a gente trabalhou que é essa grande festa da cultura Black, música Então eles trabalham todos os tipos de música, funk, hip hop, cultura pop Os alunos tiveram total autonomia no processo de escolha das músicas e na criação das coreografias Cada turma tem 10 minutos para arrebentar em cima do palco Desse jeito animado, essa iniciativa trabalhada pelos professores desde o início do ano Contribui para uma educação antirracista desde cedo dentro das escolas Para além do racismo explícito, o debate também aprofundou o conceito de racismo estrutural E trouxe a reflexão para os alunos sobre a própria identidade Todas as questões ligadas à diferença salarial entre negros e brancos A porcentagem de pessoas desempregadas ser muito maior entre negros A evasão escolar ser maior entre negros Enfim, a taxa de pessoas presas também, o número de pessoas presas no Brasil Então ao levantarmos isso, eles perceberam que essa diferença Ela não se explica de outra forma que não através do estudo do racismo Eu só quero ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É